Olá, uma ótima tarde para você. Vamos ficar por dentro das notícias da Igreja, aqui numa parecida Interessa ao Brasil, neste dia 7 de setembro, em que celebramos a independência da nossa pátria. Pedimos à Rainha e Padroeira do Brasil que derrame suas bênçãos e estenda seu manto sobre todo o território nacional. E a você que faz parte da família dos devotos e nos ajuda a propagar a devoção à Mãe Aparecida por todos os cantos do nosso país, o nosso muito obrigado. Junte-se a nós, ligue no 0300 210 1210. E agora quero reforçar um recado, divulgue com a gente os fatos de sua comunidade, envie para o nosso e-mail as notícias de sua paróquia ou diocese, aparecida interessa, arroba tvaparecida.com.br. Hoje pela manhã aconteceu aqui em Aparecida a 36ª Romaria Nacional dos Trabalhadores e o 29º Grito dos Excluídos. Organizos da Igreja e pastorais sociais marcaram presença. Além do lema permanente Vida em Primeiro Lugar, o 29º Grito dos Excluídos e Excluídas trouxe o tema Você tem fome e sede de quê? Porque o 7 de setembro o que é visto pela sociedade? É um dia de desfile oficial com cavalo, cavaleiros, militares e o povo fica na plateia. Quando a gente começou com a ideia do grito, a gente quis inverter isso para que os excluídos e excluídos da sociedade, a população no geral, ela passa de espectador para protagonista. Então ela vai para a rua, ela grita os seus direitos. A concentração foi logo cedo em frente à Basílica Histórica. Pela primeira vez, a pastoral do povo da rua marcou presença. 46 pessoas em situação de rua vieram à Aparecida para cantar e orar por um Brasil novo. A gente precisa mudar sim, mas não é da boca para fora e que venham todos. A gente fala em fome, mas quem está com a barriga cheia não sabe bem o que é isso. E você na realidade não precisa passar fome se tiver um pouco de sentimento de humanidade para saber que todo ser humano precisa do alimento, tanto do alimento físico quanto do alimento do amor. O tradicional grito dos excluídos contou com a 36ª Romaria das trabalhadoras e trabalhadores que passaram pela sua hoje Aparecida. Eles fizeram manifestações, gritos e cantos. Por fim, chegaram até o Santuário Nacional para participar da Santa Missa. Hoje a gente vê que a maioria do nosso povo, ele tem aquela sede de falar, ele quer, mas muitas vezes não sabe, ninguém escuta. Então a gente precisa escutar esse povo. A celebração foi presidida por Dom Reginaldo Andrieta, bispo referencial da CNBB para a pastoral operária. Ele reflete sobre o tema da Romaria com Maria, rezamos e lutamos porque temos fome e sede de justiça. Maria é aquela que canta no seu magnífico louvores a Deus, porque socorreu o seu povo, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada. Isso significa uma sociedade diferente desta, estratificada em classes sociais. A importância então de inspirados em Maria, ela que nos conduz a Cristo, também realizamos a missão que Cristo nos confia, que é a mesma dele, de anunciar a boa nova aos pobres e portanto libertar os oprimidos. Maria então é inspiração para nós. Maria é a imagem da igreja, a igreja deve ser mãe, que cuida dos seus filhos. Hoje, sacrificados justamente porque estão excluídos muitos e muitas do trabalho. E quando não se tem trabalho, como diz o Papa Francisco, não se tem dignidade. E muitos que trabalham em condições muito precárias. Então a igreja ora, clamando aos céus, justamente junto com o seu povo, suplicando justiça, fraternidade e paz. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. E você sabia que os religiosos da ordem dos frades menores franciscanos tiveram um papel importante e contribuíram com a independência do Brasil, veja na reportagem os detalhes dessa história. Ao lado da igreja, um prédio histórico, com capelas e muitas obras de arte. São 415 anos do Convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Foi nesta sala que o discurso do Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, foi escrito pelo Frei Sampaio, mentor político de Dom Pedro I. Muitos movimentos estavam acontecendo em torno dessa tramitação de independência, permanência de Dom Pedro, mas é o grupo liderado pelo Frei Francisco Tiresa de Jesus Sampaio, ou simplesmente Frei Sampaio, que vai conseguir fazer todo esse pensamento e a permanência de Dom Pedro. O convento passa a ser uma base, até por uma questão de segurança, e na figura de Frei Sampaio, porque ele é considerado, desde então, um homem mais inteligente da corte. Os franciscanos vieram para o Brasil com Pedro Álvares Cabral. Os primeiros frades chegaram em 1592, no Rio de Janeiro, e são uma das ordens que nunca deixaram as terras brasileiras. Frei Gustavo explica os valores do carisma franciscano, que tem respostas para cenários tão atuais quanto os históricos. São Francisco orienta seus frades que possam ir por todos os lugares do mundo, vivendo com as pessoas de cada lugar, sem brigar, sem causar divisões, apenas confessando que são cristãos. Desta maneira, o modo franciscano de evangelizar, ele tem essa capacidade de adaptação em cada lugar onde os frades chegam. E assim também nós podemos dizer que foi aqui em terras brasileiras. Francisco queria uma ordem de irmãos que vivessem como irmãos entre si, e também manifestasse esse senso de fraternidade para com todas as pessoas com quem eles convivessem e, para além das pessoas, com os próprios bens da criação, o cuidado com a casa comum. Há mais de 400 anos, a missão da Ordem dos Frades Menores Franciscanos segue acolhendo leigos e religiosos, chamado reforçado neste terceiro ano vocacional. Desde o descobrimento, desde a chegada dos primeiros portugueses no Brasil, nesse processo de colonização com os franciscanos, a espiritualidade, os valores franciscanos trazidos para cá pelos frades continuam contribuindo para a conformação da nossa sociedade e podem contribuir muito para que vivamos num mundo melhor. Quanto mais nós nos destivermos a voltar à raiz do Evangelho, que é o amor, a paz, a justiça, mais adaptáveis e mais respostas nós teremos aos grandes desafios que mudam cada dia e que vão aí nos interpelando em nossa missão evangelizadora. Acompanhe agora os destaques da CNBB. Vamos conferir com a Larissa Carvalho que o Regional Sul 3 da CNBB emitiu uma nota de solidariedade às vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Olá Larissa, boa tarde para você. Olá Eduardo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. E em mensagem dirigida aos fiéis católicos e aos cidadãos brasileiros divulgada na quarta-feira, dia 6 de setembro, o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Ricardo Repers, expressou o desejo de que a independência do Brasil, celebrada nesta quinta-feira, 7 de setembro, seja completada a cada dia com a solidariedade e a caridade. O secretário-geral da CNBB destaca no vídeo o fato de o Brasil ser um país abençoado por Deus, abundante em riquezas naturais e culturais que nobrecem a nação. O Bispo também enalteceu o caráter trabalhador do povo brasileiro. Vamos ver um trecho. Somos uma única nação, único povo que ama a sua pátria, que defende e acredita nos seus valores. E, finalmente, como igreja no Brasil, nossa Conferência Nacional dos Bispos quer expressar a esperança que vem da fé do nosso Deus, da tradição cristã deste país, do coração da mãe aparecida, que possamos vencer todos os obstáculos que ainda pesam sobre o nosso povo, que nossa independência seja cada dia mais completada com a solidariedade e a caridade. É tempo de superar as divisões, darmos as mãos para construir no presente o que desejamos garantir no futuro. Que Deus abençoe o povo brasileiro e a nação caminhe sempre na paz de Deus. O vídeo na íntegra pode ser assistido nas redes sociais da CNBB. E o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana deixou milhares de pessoas desabrigadas em diversas regiões do estado. A presidência do Regional Sul 3 da CNBB lançou na quarta-feira uma nota em solidariedade às vítimas das chuvas. No texto, os bispos expressam sua solidariedade neste momento de tanta dor e afirmam que a igreja presente nas dioceses, paróquias, comunidades, pastorais, movimentos eclesiais, não deixará de ouvir os clamores e contribuir naquilo que é possível. Para auxiliar na arrecadação de donativos que possam socorrer as famílias necessitadas, o Regional Sul 3 disponibiliza uma conta para o recebimento de doações via Pix pela chave que aparece aqui na tela. E eu fico por aqui, Eduardo. Até a próxima semana. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, Larissa. E daqui a pouquinho, às 18 horas, não se esqueça do seu Deus conosco para participar da Santa Missa. E o livrinho da novena e festa da Padroeira também já está disponível através do telefone e site da Editora Santuário. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.